Aqui, aqui, de posta em fim a minha imagem, tudo o que é jogo e tudo o que é passagem, no interior das coisas canto nua. Aqui livre sou eu, eco da lua, e dos jardins os gestos recebidos e o tumulto dos gestos pressentidos, aqui sou eu em tudo o quanto amei. Não por aquilo que só atravessei, não pelo meu rumor que só perdi, não pelos incertos atos que vivi, mas por tudo o quanto ressoei e em cujo amor de amor me eternizei. Chove, é dia de Natal, lá para o Norte é melhor, há a neve que faz mal e o frio que ainda é pior. E toda a gente é contente, porque é dia de o ficar. Chove no Natal presente, antes isso que nevar. Pois apesar de ser esse o Natal da convenção, quando o corpo me arrefece, tenho o frio e Natal não. Deixo-se sentir a quem quadra, e o Natal a quem o fez, pois se escrevo ainda outra quadra, fico gelado dos pés. Corolas que floristas ao sol do inverno ávaro, tão glácido e tão claro por estas meninas tristes. Gloriosa floração, surdida por engano, no agonizar do ano, tão fora da estação. Sorrindo-vos, amigas, nos ásperos caminhos, aos olhos dos velhinhos, às almas das mendigas. Desse Natal de inválidos, transmito-vos a benção, que com vos recompensam os seus sorrisos pálidos. Sorrindo-vos, amigas, nos ásperos caminhos, aos olhos dos velhinhos.